Gente, estamos aqui na casa de nossa amiga Heron Heron, quer dar uma palavra aí? Rapaz, aqui só mandar um abraço para os cabas aí para Raimundo Carvalho, meu amigo Raimundo Carvalho e João de Souza e sua esposa João de Souza e Lúcia, para tu mandar um abraço Lúcia, Lúcia Rubinho de Jesus também Rubinho de Jesus também, um abraço para ele, que Deus abençoe Então gente, nós estamos indo fazer um vídeo lá, mostrar a barragem aqui dos patos, né? Ficar à vontade Muita água na barragem está passando, mostrei um monte, né? Uma cheia grande e hoje é que está E aí estamos aqui na casa de nossa amiga Heron Já estou com chiquinha de café com leite, num bolinho agora Tem uma xilita aqui que a gente faz E agora nós vamos voltar lá na barragem mostrando para vocês o tamanho da cheia de hoje, né? Que ontem a cheia estava grande e pulando muito peixe Então hoje Heron diz que aqui também pegaram peixe de marco E é o mesmo rio, né? É o mesmo rio, só que aqui é outra barragem Então agora a gente vai só mostrando aqui para vocês a casa da nossa amiga Heron aí, ó E vamos voltar já lá A gente mandar um abraço para o pessoal aqui dos patos também, né? É para Ricardo, socorrinha É Cício e Ronaldo também, né? Cício e Ronaldo E Ricardo e Corrinha é o que nós vamos arrumar o Ronaldo agora, né? É, vamos lá naquela casinha ali que tem um lagoadinho Cício também e Evo Então nós vamos levar o lagoado, né? Então nós ver se nós pega lá em cima lá Vamos mostrar para vocês Aqui era para ficar o lagoado lá Ah, eu vou levar ela aqui para o lagoado aqui É, é fácil Viu? Tem que ter um lagoado a mais aqui, ó Tem que ter um lagoado a mais aqui, ó Bom jeito, a gente já vem mostrando já daí, ó O que é que está acontecendo? Olha o tropical que esse rei está tomando Essa barragem aqui Ela é uma barragem muito larga dela, irmão Né, Eron? É E aí o que é que acontece, ó Como o rio está tomando, ontem ela estava pouca, né? É, né Aí hoje um tanto d'alga aí, ó Tá vendo? Ontem a salazinha aqui que estava coberta não Pois é, ó E hoje já está, né, cobrindo, né? Ó, percurando Ah, é Bom rio, agora eu tomo aqui com o lagoado e vou mostrar para vocês Já Não vê se eu pegar uma boa corra aí para mostrar para vocês Pegou? Pegou Aí, pegou Pegou duas Aí Sardinha Ó Vai simbora Vai simbora Vai simbora Vai simbora Menina Depois eu vou também É aqui? É aí, Zé É Pai, vai simbora Vixe 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 Não vai para aí não Vai, vai Vai, vai tem que afundar mais ela do ar aí Zé ele está assim também eu vou tentar também eu vou tentar também eu vou tentar Zé depois sou eu aí depois deu a tudo eu vou tentar eu vou tentar esse aí é deixa eu tentar agora a gente está tentando aí eu peguei de um espumatão uma foi embora e a outra tem coisa que está tomando viram olha o agaceiro aí carregando muito bagaço aí significa e o rio está tomando demais e o rio está tomando demais a gente está aí é um branquinho é é branquinho é um branquinho sardinha é 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 Ok, e aí é que não é mais fácil para ativar. Olha aí. Trânsito lá no botão já vim aqui. Para que o 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 que é? A rata está quase atravessando, a rata está quase ficando envelada no limite só. O cartão virou marrom, graças a Deus, desde abril com muita água, hoje é a 5 de abril de 2024, aqui no 5 de pato, no 5 de lava da Mangabeira. Grande correnteza aqui no Salgado. Não pegou nada. Está difícil, hein galera? Está difícil aqui. Pegou nada não, gente? Peguei não, só que pegou foi o Paulinho, pegou só uma sarquinha também. Peguei dois e foi embora, né? Nem não, Paulinho. Aí que leva, Paulinho. Paulinho vai pegar tudo, viu? Vou arraçar aqui. A gente está pegando tudo. Só lama. Feito a filha também que ele pulou aí agora. Olha ele pulando aí, olha. Pulou um monte ali, olha. Sim, mano. Bom, então as algas ainda não chegou de vez, olha. A gente conversou ontem com um rapaz lá do Juazeiro. Ele disse, olha, é muita alga. É perigoso entrar a alga até em árvore. Então a alga não chegou ainda porque está uma correnteza muito grande. A vista de ontem, olha. Hoje já está uma correnteza muito grande. Mas aí não está do tamanho do que disseram que era. Foi tanta chuva que deu no Cariri, né? Essa barragem era, essa barragem era para estar mais, mais por cima muito. Então a gente vai parar já o vídeo, né? Já mostrei bastante, né? Uhum. Vou deixar vocês só um pouquinho nessa imagem. Mandando um abraço aí também para Jorge e Sonha, lá em Vitória do Santo Otão. Meu amor, não é? Espírito Santo. Vitória Espírito Santo, né? Abraço aí para ele. Marnele do Suede está afastado um pouco dos vídeos, mas agora eu voltei de novo. Vou deixar vocês aí para Jorge e Sonha. Vou deixar vocês aí com essa imagem aí, gente, ó. Sim, tem um rapaz que também completando o ano hoje. E a gente vai mandar, no vídeo da noite, a gente vai mandar aí os parabéns para ele. A gente vai desejar os parabéns aí para essa pessoa que está completando o ano hoje, né? Vou deixar vocês aí com essa bela imagem aí do rio salgado aqui nos cinco patos, né? Que essa água vai diretamente para Castanhão, Fortaleza. Vou deixar vocês com essas imagens aí, gente, porque a gente está aí para fazer outro vídeo agora de pescaria. E de noite vai ter um vídeo aí de novo. Se Deus quiser, show de bola. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, gente, e até o próximo vídeo.